E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 no online A gente foi convidado aqui pra corrida Senora Puey E tem uma galera aqui atrás da gente Mas como eu fui convidado, eu não sei quantas pistas, quantas voltas o cara colocou Também não tenho Vamos ver Vou tentar sair na frente aqui E tentar não ser rodada também, né São dois objetivos que eu tenho Então saindo na frente, a galera lá de trás desse E detonar uns aos outros, né E a gente pega uma pequena distância aqui Se o Ajuda estiver ligado, o cara vai conseguir me pegar Porque normalmente o Ajuda deixa o primeiro um pouco mais devagar Pra que os outros possam chegar nele Mas já tô devagar aqui, já o cara vai achar o outro É bom, hein Nossa, tem trânsito Se você quer passar, passa, velho Não informe, não Nossa, passei no meio dos dois aqui, velho Você viu? Oh, bateu, balando Foi? Que pena, hein Que pena Quem será que ele não vai ganhar agora? Né, bicho? Você vem na arrogância querendo tirar todo mundo da pista O que que dá? Oh, o cara já tá aqui atrás de mim O cara bateu, eu dou uns três vezes, velho Já tá colado o minho de novo Vamos parar com esse modo minho aí, galera Uhu Lifting King, maluco É, o cara tá na cora mesmo, ele não erra, velho Apesar de ter muito trânsito aqui Corrida tá da cor, hein Tá show, tô em primeiro ali Vamos lá, vamos lá Corrida acaba logo, acaba logo Ali, ali, ali Ah não, velho No final, bicho Pô Pô Pô, NPC Sacanagem Pô, era bandeirada ali, já, velho Caramba, NPC virou ali Beleza Valeu Foi divertido do mesmo jeito Vamos acompanhar o último aí Na sua saga Dois segundos Se é impossível Ele vai tomar início Bom, é isso aí, galera Eita, terceiro lugar Acho que eu tinha ficado em segundo Ah, beleza Obrigado a todos vocês Por estarem assistindo aí Por estarem acompanhando a nossa série Se curtiu, se inscreve no nosso canal Deixa aquele like maroto aí Muito obrigado a todos vocês, galera Valeu